Fis-fim e os floriquinhos Fis-fim, vivem dias lindos Fis-fim, num colorido jardim Fis-fim, o aperfumado Fis-fim, céu ensolarado Fis-fim, com tantos amigos assim Plantando amor, colhe a amizade Todo mundo sabe Ela é a Fis-fim No seu mundo de flores Fis-fim e os floriquinhos Esse dia é todo dedicado pra você Vamos festejar com alegria Tudo que é bonito hoje vai acontecer Todos os seus sonhos, fantasias Bolas coloridas estourando no salão Que maravilhosa confusão Beijos da mamãe, beijos do papai E dos amiguinhos da escola Beijos da vovó, beijos do vovô E de todo mundo que te adora Parabéns, parabéns Nesse seu aniversário eu vou dizer Parabéns, parabéns Hoje o mundo bate palmas pra você Esse dia é todo dedicado pra você Vamos festejar com alegria Tudo que é bonito hoje vai acontecer Todos os seus sonhos, fantasias Bolas coloridas estourando no salão Que maravilhosa confusão Beijos da mamãe, beijos do papai E dos amiguinhos da escola Beijos da vovó, beijos do vovô E de todo mundo que te adora Parabéns, parabéns Nesse seu aniversário eu vou dizer Parabéns, parabéns Hoje o mundo bate palmas pra você Parabéns, parabéns Nesse seu aniversário eu vou dizer Parabéns, parabéns Nesse seu aniversário eu vou dizer Parabéns, parabéns Hoje o mundo bate palmas pra você Esta família é muito unida E também muito oriçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catucar Eu também sou da família Basta pai, mãe, filha Fica mãe, filha Falcinha Mediquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinquinqu comigo? De cada um não tem transferência contra mim, também quero superinfluir